Estamos de volta com o Hora da Família, a gente está ao vivo para todo o Brasil, 3 horas mais 54 minutos e agora a gente vai àquele momento da dúvida de fé. Vamos então ver a vinheta. Gente, quem enviou o vídeo de hoje com a pergunta foi a Raimunda Ramos de Oliveira. Ela está em Itaguatiara, lá no Amazonas. Vamos assistir então a dúvida dela. Gostaria de saber como foi Nossa Senhora Aparecida. Gostaria de saber. Claro, meu anjo, o seu desejo para nós é uma ordem. Quem é Nossa Senhora Aparecida? Aliás, o Padre Juarez, que está em peregrinação, ele ganhou essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olha que linda. Nossa Senhora, gente, é a mesma Santíssima Virgem Maria. Agora, a gente sabe que Nossa Senhora Aparecida, além de ser a padroeira do Brasil, é a Mãe de Deus e Nossa, é a Senhora que foi encontrada por milagre no Rio Paraíba do Sul. Uma devoção genuinamente brasileira. Então, a gente sabe que por volta, foi em 1717, né? Mas por volta daqueles meses próximos a outubro, por ali, jogaram uma rede no rio e não tinha nenhum peixe. Eles ficaram, os pescadores, muito tristes. Como é que nós vamos fazer para alimentar? Eles tinham que cumprir uma ordem de pescar para alimentar também a cidade, o local que eles viviam, a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. E depois, jogaram a rede. Quando pegaram a rede, eis que aparece o corpo de uma virgem da Imaculada Conceição. E aí jogaram a rede de novo, naquele rio imenso, e aparece a cabeça de Nossa Senhora. Como naquele rio imenso vai aparecer primeiro o corpo e depois vai aparecer a cabeça? Só pode ser um milagre. Só que não parou por aí. Eles jogaram a rede de novo. E aí vieram os peixes. E com aqueles peixes, eles puderam, então, cumprir a ordem que lhes foi dada de pescar. Conseguiram o alimento também diário. E desde então, Nossa Senhora da Conceição, aparecida, por isso, aparecida, porque ela apareceu no Rio Paraíba do Sul. Ela tem feito muitos milagres. E, graças a Deus, o Brasil é consagrado a ela. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Aparecida, Fátima, Lourdes, Desatadora dos Nossos, todas são a mesma Santíssima Virgem Maria. Está vendo essa música? Que Nossa Senhora, nós pedimos que ela dê a mão para nós e caminhe. Que ela cuida do nosso coração, nós já sabemos. Que ela cuida da nossa vida, nós temos certeza. Mas a gente tem que pedir sempre que ela nos proteja, nos guie até Jesus. Por isso, a gente faz agora essa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, aparecida, rogai por nós. É muito bom e saber que a Rede Vida consagrada Nossa Senhora de Fátima, que é a mesma de Aparecida, hoje é a festa dela. E agora, chegou o momento tão esperado em que eu vou revelar quem acertou a resposta da nossa pergunta do dia. Lembra da pergunta? Vamos relembrar qual é a pergunta. Olha só na tela. Em algum caso extremo, o padre pode revelar uma confissão? Vocês que estão aqui no estúdio, quem falou que pode? 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 Não? Dois falaram que pode, um falou que não. Quem acertou é a Daiane de Lima Oliveira de Acopiara, no Ceará. E a resposta é não. Não pode, gente. Não pode. O caso é extremo, não pode. O caso é leve, não pode. O caso é extremo, não pode. Na verdade, gente, o sacramento da confissão, também chamado de sacramento da reconciliação, ele é muito sério, algo levado muito a sério pela igreja. Quando o fiel se confessa, o padre em si, ele não tem interesse em saber o seu pecado. O padre é só um instrumento. A gente está confessando para Deus. Só que nosso Senhor disse, a quem vocês perdoarem os pecados, quando ele soprou o Espírito Santo, esses pecados serão perdoados. Então o padre, ele está ali para te absolver. Ele tem essa tarefa. Ele é simplesmente um operário do Senhor. E o padre não está interessado em saber os seus pecados. Por isso que eu digo também para você que talvez tenha vergonha de se confessar. Gente, não precisa ter vergonha. O padre não tem interesse em julgar você. O padre tem a missão de ser o seu pai espiritual, de te ajudar a caminhar, de te apontar Jesus. E ele vai te perdoar em nome da igreja. Agora, nunca, sob hipótese nenhuma, essa situação grave, gravíssima, está no julgamento, não pode. O padre não pode. Quantas confissões eu já ouvi, e eu confesso, confesso o seguinte, quando eu ouço as confissões, eu procuro ajudar a pessoa e ir para casa e esquecer do que ela já falou. Por quê? Não é para mim que ela está se confessando, é para Deus. Eu estou ali para ajudá-la. Jamais se pode revelar o que foi confessado. Isso é sagrado. E o padre, ele tem a responsabilidade de manter isso. Se algo acontecer, se algo acontecer com isso, o padre pode sofrer sanções que, olha, pode chegar ao extremo. Pode ser suspenso de ordem, enfim, é uma complicação enorme. Então, fique tranquilo, procure sempre o seu sacerdote, se confesse, tenha certeza. Mas jamais você vai ter o seu segredo revelado, ok? E agora, nós estamos nos aproximando de um momento em que nós vamos partilhar as intenções. Não é isso, Mateuzinho? Muita gente escreveu para o Hora da Família, e a gente é uma grande família. A Rede Vida é o canal da família, e a gente faz questão de rezar por você. Vocês, muitas vezes, podem até não fazer ideia do prazer imenso que dá quando uma pessoa chega para nós e diz, olha, padre, eu assisto o programa da Rede Vida 1, o 2, o 3, o 4, eu assisto a programação inteira, e como isso tem feito bem para mim? Quantos milagres a Rede Vida tem feito em minha vida? E graças à oração de toda essa equipe da Rede Vida, não só dos apresentadores, mas toda a equipe, que eu digo mesmo, todo mundo que faz esse trabalho lindo, muitas bênçãos são derramadas. Agora, então, vamos dar uma olhadinha nas intenções que chegaram até aqui no programa? Vamos ver, então, as intenções. As intenções vão na tela? Está preparando? Ah, olha só, muito bem. Então, olha, chegou pelo Facebook, Maria Rosa de Moura Abreu. Peço bênção e proteção para minha família, meus filhos, Ingrid e Ícaro. Muito bem. Josi Miguel, peço oração por toda a minha família, em especial para minha mãe, Maria Luzinete. Tereza Cristina também conosco. Boa tarde, padre, sua bênção. Deus te abençoe, meu anjo. Peço oração pela minha saúde, pois cuido da minha mãe, que tem Alzheimer. Peço por ela também e por meus filhos. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, e ela ainda agradece. A gente que agradece a sua participação, vamos rezar por você. WhatsApp. Olha só, dia de Nossa Senhora de Fátima, e é a Fátima que mandou. Boa tarde, padre. Estou à espera do resultado da biópsia que fiz da mama há oito dias. Peço suas orações. Sou de Campinas, interior de São Paulo, aqui pertinho. Lutécia, boa tarde, padre. Peço oração para o meu lar, meu filho Arthur, meu esposo Ronaldo, e para mim, Recife, Pernambuco. Celeste, oi, padre, sua bênção. Sou de Santarém, no Pará. Peço oração pela minha família, minha saúde, bênçãos no casamento dos meus filhos, e libertação do vício do álcool e cigarro na vida do Maurício, Marco e Joilson. Eles estão sofrendo muito. Quantas intenções. Essas são algumas. Agora, nós sabemos que tudo é possível para Deus. Agora, eu vou aqui, ao lado da imagem da Sagrada Família, e eu convido você a rezar comigo assim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Senhor Jesus, Deus eterno e todo-poderoso, Pai de amor, nós pedimos que derrameis as vossas bênçãos copiosas sobre cada filho, sobre cada filha que agora suplica com fé. Senhor Jesus, somente vós conheceis o que cada pessoa traz em seu coração. Eu vos peço agora humildemente, neste dia de Nossa Senhora de Fátima, vossa e nossa Santa Mãezinha, que nos concedais as graças que tanto precisamos, Senhor. Pedimos com fé, apresentamos os doentes, apresentamos as pessoas que estão sofrendo luto, que estão passando por dificuldades. A todas essas pessoas, Senhor, com o vosso coração manso e humilde, ajudai-nos, acalmai os corações, Senhor, e acolhei-nos. Nós vos pedimos tudo isso, junto ao vosso Espírito Santo, que reina sobre toda a terra. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, eu vou dar a bênção para a água. A água é criatura de Deus. Você vai, então, tá com sua água também? Vamos pedir as bênçãos. Pai de misericórdia, vós que criastes a água para servir aos seres humanos e também como instrumento de louvor a vós, eu suplico em vosso Filho Jesus, por meio de vosso Filho Santíssimo, que derramou seu sangue na cruz por nós, que abençoeis e santifiqueis esta água, livrando de todos os males e as pessoas que fizerem uso dela, possam receber os benefícios do corpo e da alma. Abençoe esta água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, a água é símbolo da vida. No deserto, na Bíblia, a gente vê que a falta de água é a morte. E Jesus é a fonte de água viva. Tudo que remete à vida, remete ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer imensamente por estar partilhando com você o Hora da Família. Padre Juarez, está nessa peregrinação, rezando por nós. E eu, com muita alegria, estou aqui, então, nesses dias, rezando também por você e rezando por ele, meu padrinho de ordenação. Amém.